Olá via Hunters, no vídeo de hoje eu vou te mostrar três coisas imperdíveis pra você fazer em São Paulo. Eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o canal Estevam pelo Mundo, então já deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e vamos começar a nossa aventura pela capital paulista. Eu acabei de chegar no restaurante Priceless, o novo restaurante de dona Mastercard que fica no rooftop do Shopping Light. E esse restaurante aqui, meu filho, vai te provar que você consegue ter listas lindas e se sentir até mesmo na Europa, olha isso aqui. Na experiência de hoje a gente vai conhecer vários sabores, cores, texturas e momentos incríveis, principalmente em uma viagem pelo sertão do Brasil, sem nem sair de São Paulo. Que lugar lindo! Aí pra começar a minha experiência aqui, já pedi um drinkzinho especial. Eles tem um menu aqui elaborado por vários especialistas. O que Mastercard pensou? Se a gente vai fazer um restaurante tão especial e tão diferente, Por que não chamar chefes, mixologistas e pessoas que amam a vida, amam momentos, amam experiências pra estar conosco? Foi assim, meu filho, que eles chamaram essa equipe aqui, ó. Alê D'Agostino, Andréa Vilas Boas, Boran 1, Chefe Onildo Rocha e Júnior Botura. Esses são os embaixadores aqui da Mastercard que buscam várias inspirações direto da fonte pra ajudar você a viajar pelo país, dando vários sentidos às nossas misturas. Olha só quem apareceu, meu filho, vocês acharam mesmo que o Vitor ia perder esse momento que não tem preço? É claro que não. Jamais. O nosso menu tem 14 tempos, ou seja, 14 pratos diferentes. São 14 experiências, 14 sabores pelo sertão brasileiro. Vou aqui pegar meu guardanapinho e começar este momento, menino. Vamos lá, a gente começa com ostras. Um vinhozinho delicioso pra harmonizar com essa ostra. A vontade é de que nunca cabem, também não. Isso aqui é um execo rica, é um execo rante, um restaurante exaltadíssimo, assim, menino. Adorei. Tudo que eles fazem, o maracujá com suspiro, sabe, tipo, muito doce com o maracujá que é mais azedo, é uma delícia. E agora chegou a hora da sobremesa, delíssima, sorvete de caju. Viajantes, eu vou te falar uma coisa, sério. Aproveita pra valorizar o centro de São Paulo e se dar de presente com uma experiência que não tem preço. O Hugo, a gente tá chocado, a gente não tinha ideia de que o sorvete de caju era tão bom. Eu lembro no Piauí, eu provei a cajuína. Eu amei a cajuína, gente. Agora o sorvete de caju é tudo. Por um mundo com mais caju. E outro lugar que sou apaixonado aqui em São Paulo é a Catedral da Sé. Independente da sua religião, essa catedral vale demais a visita, principalmente porque aqui na sua cripta descansam o cacique Tibiriçá e os padres jesuítas, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Lembra aqueles que eu comentei com vocês em um vídeo que estavam envolvidos na fundação da cidade? A entrada na catedral é 100% gratuita, mas a cripta custa 10 reais. E eu te garanto, meu filho, que vale cada centavo. Olha só que lugar mais lindo. E apesar de ter uma cúpula de estilo renascentista, a Catedral Metropolitana de São Paulo é considerada hoje o quarto maior templo neogótico do planeta. Linda, né? E o Mercado Municipal Paulistano é a terceira dica desse vídeo. Ele também é muito conhecido como Mercadão e também pelo seu sanduíche de mortadela. Falam que esse icônico lanche nasceu de uma brincadeira de funcionários que nos anos 60 decidiram criar um recheio exagerado para o sanduíche de mortadela. E assim o Bar do Mané lançou a tradição do famoso sanduíche de mortadela. Se tu passar por aqui, não tem como não provar. Aproveita ainda para passear por esse mercado que é quase centenário. Provar algumas frutas, levar umas verduras, mas se não quiser comprar ou consumir nada também não tem problema, porque a entrada do Mercadão é 100% gratuita. O Mercadão abre todos os dias e cerca de 50 mil pessoas passam aqui todas as semanas por essas quase 300 lojas ou box, como eles gostam de chamar por aqui. Tu já veio aqui no Mercadão? Me conta o que você mais gostou de fazer nos comentários desse vídeo. E essas foram as dicas de 3 coisas surreais que você tem que fazer em São Paulo. Gostou? Deixa seu like e comenta aqui embaixo se você já conheceu um desses lugares ou se teria vontade de conhecê-los e qual você mais gostou. Não esquece também que o link para você conhecer a experiência de Dona Mastercar Priceless está aqui na descrição desse vídeo. Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser. Principalmente aqui no topo do centro de São Paulo. Tchau, tchau. Viajanteiro.